Alô? Sim! Bora! Aqui é um bocado confuso quando o boneco se virou todo para deixar estas escadas Mas pronto... Isto é como uma mira de doze vezes Cá manda ver Ok vou para a direita e tu vais para a esquerda Ok vou para a esquerda e tu vais para a direita Esquerda não está livre É aqui também Tu vais mandar um tiro na fechadura? Ah não está aqui umas escadas O que aconteceu? Isto parou de subir Tenho de carregar no E Ah ok tenho de tirar a tampa Posso dar o target spotted Mas sei bem onde? Calma pega na rifle que é uma deste termo Pois eu estou com a rifle mas Está ali Está ali Já vi É só um Como é que eles nos viram? Talvez não era só um E o tank O que é que te leva a crer que não era só um? Estão aqui perto ou não? Estão Estão? Não vês ninguém meu? Eu matei tudo Eu matei tudo Já vai Matei tudo a pistola dá-se ver Agora estou aqui close range com a minha trusty shotgun É para saber se nenhum da gente leva a sniper como que nos deram Porque eu já tenho uma metralhadora também Ah eu tenho a sniper mas é na outra cena Ah eu também afinal Troquei foi a pistola Estão mas Não é para aqui mano What the fuck Então eu venho atrás de ti Porquê que eu faço caso? É aqui Acho que acertei desculpa Vocês te vão achar quando abres a porta Claro Claro Ah ok Já vi a Alpha Team Um Eu mato o da direita Foda-se Não consigo matar-te Ok já está Um Dois Três tiros e não morre Eu mato o da direita Um Dois Três Foda-se 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 自己 Passa aí Pá Afib Teu Mas como é que os gajos morreram Estava andando ao autocarro Os gajos mataram-nos Mas Eram os 부os que eu estava a mandar tiros Ou eu estava lá mais É lá a parte Então agora faz isto Está no risco! Está no risco! Está no risco! Eu não tenho um risco! Vou dar uma chave! Atação! 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 Calma! Eu mato o que está atrás. Isso é o qual? A bola da esquerda ou da direita? Direita. Ok, então vá. Um, dois, três. Bom trabalho. Ok. Isto está a correr bem. Claro, vamos lá uma granada nos cornos assim que saímos. Mas agora está a correr bem esta. Eu nem percebo porque é que a gente não joga assim muito e feio. O que é que me chinou, puto? Outro gajo de qualquer chinome, Rudy? Jesus Cristo. Puto, estou a falar a sério. Depois quer ver na repetição do vídeo um gajo de qualquer chinome. E não está aqui mais pessoas. What the fuck? Um, dois, três. Poder! 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 Eu acertei-lhe o primeiro tiro. O gajo escambaleia para trás na morra. Tens de dar um ledshot ou é dois tiros, puto. Até que está aqui uma sniper retente que nos deram. Mas espera, não estou a perceber. As pessoas que estão dentro do autocar são para o matar ou não? Temos dois dentro do autocar. Tem um número um em cima de cada um. Ah! Já vi! Ok. Então vai. Eu mato de esquerda. Ok. Um, dois, três. Tens de carregar no E primeiro. A dizer que estás por eles mandarem a flashbang. Tens de carregar no E primeiro? O que, meu? Mas como é que tu sabes essas merdas? What the fuck? O que ele disse? O que ele disse? Quando estão pronto... Dê-lhe o call a uma merda qualquer. Eles mandarem flashbang para os gajos tocarem desorientados. Eu não tinha percebido, eu pensava que era só matar. E depois nos flashbangs temos de matar os quatro, não é? Ok, agora a gente sprinta isto. Que tiro foi esse, David? Que tiro foi este? Eu vou te explicar. Eu pensei assim, vou mandar um tiro na cabeça e depois falhei a cabeça. Mandei-te um tiro sem querer, sabe? Caralho! E aí está. O cadáver! O cadáver! Como é que é possível? Três. Ok, espalhámos os dois. Eu sou tão mau. Eu acertei! Por amor de deus. Epá! Não morreu. Ah, já está. Como é que é possível? Está no ar? Eles estão a mandar os flashbangs? Vai, go! Primeiro já está. Segundo já está. Como é que estás? Ostras are secure. Está para mover. Puta-se! Puta, onde é que eles estão, puto? David, David! Na porta! Puta, para-lhe de mandar tiros, meu! Vou sair com a shotgun! Mas avisa antes de andar senão eu vou te cravar as fuma. Puta, tu gritas assim, porta! É óbvio que aquilo que vai acontecer é o pôr-me à porta a matar, não é? Eu vou tentar ressar ali e ele a fugir de mim. É que é a minha vida. Múltiplos contatos, estamos perdidos! Olha ali, lá atrás, lá atrás! Lá atrás? Mas o quê? Não vês ninguém? Só vês os nossos? Preciso, nunca não fui atrás, foi à frente mesmo. Pois tem razão. Eu tenho uma visão especial das coisas. Está? Está morto, está no meu ângulo morto. Já não está. Agora está mesmo morto só. Vem lá, onde estás? Timmate, está toda a te espera. Estou-me a suar. Como é que tu queres que eu faça a snipe com o ranho? Estou a cagar a arma toda. Estamos numa posição muito a má para um sniper, vou te dizer a verdade. Porquê? Estás-te no chão? Estamos à vista de toda a gente. Não estamos nada. Um, dois, três. Oh pô, então eu tiro a mira quando vou para disparar. Para a confiança. Ai, oh p***. Ele limpou da direita e da esquerda, não é? Sim. Um, dois, três. Putz. Mas este gajo não morreu. Morre! Estes gajos não podem morrer. WTF! Putz. Mandei lhes медar tiro, estás a gusar? Putz. Estes gajos são imortais man! WTF. F***! Tu não lhes acertaste isso também. F***! Eu não estou a perceber. What the f***! David, dois gajos. Danho o da esquerda. Um, dois, três. Tens o da esquerda, ô caraças! Levou um tiro mas ficou fixe. Metade da cabeça ficou no asfalto. Eu não precisava desse lado do cérebro. Só uso 10%, o que é que é isso? F*** my life. E continuamos à espera? Queres limpar esse gajos que está mais longe? Ya. Limpa lá esse gajos que está mais longe. Agora há de... É, agora há de... Vamos perder aqui o jogo. É. O que é que aconteceu? Não sei, alguma explosão qualquer. F***! 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 F***!